A Operação Semana Santa, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tem início nesta quinta-feira, dia 14 de abril, e deve acontecer em todas as rodovias federais que cortam o estado de Mato Grosso. Esta fiscalização deve ser realizada até o domingo de Páscoa, dia 17. A Operação Páscoa é um feriado de cunho católico, faz parte do calendário nacional de operações da Polícia Rodoviária Federal, e no âmbito da segunda superintendência no estado de Mato Grosso não é diferente, nós estamos imbuídos em reduzir a violência no trânsito. O foco principal é coibir a violação de normas de circulação e conduta, tais como o excesso de velocidade, a ultrapassagem devida, não manter a distância de segurança do veículo da frente, tem muitas colisões traseiras, e sobretudo a embriaguez na condição de veículo automotor. Na maior parte dos nossos feriados é uma combinação perigosa que é registrada no âmbito das nossas rodovias federais, que culminam em violência no trânsito. E claro, é importante sempre trazer algumas dicas para os condutores que vão pegar BR neste feriado. Exatamente. É importante que ele faça uma manutenção periódica do seu veículo, verifique as condições gerais, principalmente no que concerne a suspensão, a freios, a condições gerais dos pneus, a iluminação, condições gerais do veículo. Procure obedecer as normas de circulação e conduta, a sinalização existe para ser respeitada, é importante que o condutor se atente a isso, e jamais dirija com sono, sobre efeito de qualquer substância psicoativa, que interfira nos seus reflexos na condução do seu veículo em via pública. Então é imprescindível que cada condutor cumpra o seu papel, entenda que ele é o protagonista desse cenário e tenha necessidade de cuidar e zelar pela segurança aviária. E claro, qualquer coisa pode estar entrando em contato com a Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. Nós temos amplamente o telefone 191 que fala com o C3R, que é a nossa central de comando e controle. Qualquer denúncia, qualquer verificação, qualquer informação, solicitação de informações, a Polícia Rodoviária Federal está inteira à disposição. E é importante frisar para os condutores de veículos de cargas de excesso de dimensões, os que possuem AET, que para o Estado do Mato Grosso, nesse feriado, não haverá restrição para esses respectivos veículos. Mas é importante frisar que eles obedeçam o que reza nas suas respectivas AETs, que é aquela autorização especial de trânsito. Lá tem os locais e horários que eles podem trafegar, então é importante ele estar atento ao que preconiza a legislação vigente, e obedeça essas regras. Isso é importante. A Polícia Rodoviária está atenta a toda e qualquer alteração nas rodovias. A gente pede que nesse período que ainda permanece parte das chuvas, nós estamos concluindo o período chuvoso, é necessário que redobre a atenção e cuidado, verifique as condições gerais, tanto da rodovia quanto do veículo, e vamos ter um feriado de Páscoa tranquilo. Esse é o objetivo de todos nós, reduzirmos a violência no trânsito no âmbito de todo o Estado do Mato Grosso, no que concerne a 2ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal. O objetivo desta operação é reduzir o número de acidentes e, consequentemente, reduzir o número de mortos e feridos durante este período. A gente vai dar um feriado de Páscoa tranquilo.